GOLZINHO ARRASTA ELAS O Paulo Victor Trava na pose Chama-nos um downcross 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 Travamos na pose Chama-nos um downcross GOL ZINHO ARRASTA ELAS O Paulo Victor Apoio! CLEBINHO ADESIVOS Esse pode, esse pode, eu me encostar no camarote, ela querendo tomar um lobo Se não era para a laica, ela logo passa a morte Se não era para a laica, ela logo passa a morte Esse pode, esse pode, eu me encostar no camarote, ela querendo a casa do bar Esse pode, esse, esse pode, eu me encostar no camarote, ela querendo a casa do bar Golzinho Arrasta Elas, do Paulo Victor Especial de Verão Olá, se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio Nós abriu umas franquias, faz lucro dobrar Aviso o dono da Lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping, vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping, quando viu nós já abriu Olha eles de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por parte Golzinho Arrasta Elas, do Paulo Victor Pantano Grande Rio Grande do Sul Leite e o Otávio, a vibe que contagia a galera Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela Golzinho Arrasta Elas, do Paulo Victor Especial de Verão Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Noda, a Gabi e a Milena Ah, vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piraia do Eliva Ai que saudade das piraia do Eliva Ah, vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piraia do Eliva Ai que saudade das piraia do Eliva Ai que saudade das piraia do Eliva Ah, vou ter pra cachorrada, vou ter pra cachorrada Ai que saudade das piraia do Eliva Ai que saudade das piraia do Eliva DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma igreja Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Noda, a Gabi e a Milena Ah, vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piraia do Eliva Ai que saudade das piraia do Eliva Ai que saudade das piraia do Eliva Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Ai que saudade das piraia do Eliva O tempo é pra cachorra, o tempo é pra putaria O tempo é pra cachorra É o Ciclone e o Jé, e o Menor da putaria Ai que saudade De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale Golzinho arrasta elas Do Paulo Victor, apoio, Clebinho Adesivos Puxa na nuca, da tapa na cara, da tapa na mão, nas empurra De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale Então pega visão aí Tampa na cara, dava a catucada Catuca safrada Mas empurra na chuca, puxa na nocada A tapa na cara dá Tapa na boca Obedece o guiânیετε, hoje ele é o chefe Vai 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 desce vai vai Obedece Vai 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 desce vai vai Obedece Obedece o guiânā Hoje ele é o chefe Obedehce o guiânə Obedece o guiânə Obedece o guiânições Chefe, aceita porque não dá pra peitar, e se peitar vai ficar sem peito, mané. E aí, Gigi Guina, fala com o trem, fala, fala com o trem, fala. É ele, né? O brabo tem nome, da E.J. Gostávio. De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata, ela de cima da cama vale, então pega a visão, aí. Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada, nós empurra na chuga, puxa na nuca. Dá tapa na cara, dá tapa na mão, nós empurra na chuga. Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na mão, nós empurra na chuga. De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata, ela de cima da cama vale, então pega a visão, aí. Tá pra na cara, dá uma catucada, catuca safrada Mas empurra na tchuca, puxa na nuca Dá pra na cara, dá pra na boca Obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai Obedece, vai, 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 desce, vai, vai Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, DJ Guiana, fala com o trem, fala Fala com o trem, fala É ele, né? Tem, 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 tem Criatividade, copia Golzinho Arrasta Elas, do Paulo Victor Toma, sua cavalona 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 No pocato ela vem que vem No pocato ela vai que eu No pocato ela vem que vem No pouco a troca ela vai que vai No pouco a troca ela vem que vem No pouco a troca ela vai que vai Novinha, com essa fadinha Você tá querendo mais B.J. Gotávio A vibe que contagia a galera A vibe que contagia a galera No pouco a troca ela vai que vai Novinha, com essa fadinha Você tá querendo mais